Vamos fazer a colocação da primeira duela de 10, entendeu? São 10 a duela. Então a saga da duela, pessoal, o nome do título desse vídeo. E essa obra sendo realizada, pessoal, vai sanar um problema crônico. Há 50 anos essa dificuldade nesse lugar aí, atoleiro, conduções, tendo que ser arrastada e com essa obra aí vai ser sanado esse problema. Então vocês assistem o vídeo, dê seu like, compartilhe o vídeo para quem gosta e vamos que vamos, pessoal. Bora lá! Vamos lá! ... A CIDADE NO BRASIL 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 Segunda duela sendo encaixada, pessoal. Duas de dez. Obra que vai sanar um problema de cinquenta anos, pessoal. Cinquenta anos de problema. O que vai sanar um problema de cinquenta anos, pessoal? O que vai sanar um problema de cinquenta anos, pessoal? O que vai sanar um problema de cinquenta anos, pessoal? O que vai sanar um problema de cinquenta anos, pessoal? O que vai sanar um problema de cinquenta anos, pessoal? O que vai sanar um problema de cinquenta anos, pessoal? O que vai sanar um problema de cinquenta anos, pessoal? O que vai sanar de cinquenta anos, pessoal? Tudo bem? Que dinamio de cinquenta anos, fai em renda um problema de cinquenta anos. Isso é preciso de ciment. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Cinco aduelo de dez. Tchau. 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 Tchau.